1, 2, 3, louco! Uh! 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 Pra ficar muito louco, louco Louco e mais um pouco, pouco Só maluco, louco, louco Vacilou, happy poco Quem não se inscreveu no canal ainda se inscreve, tá ligado? Ativa as notificações, fica por dentro das batalhas Quando você não puder vir, você vai assistir da mesma forma, certo? A dupla campeã da noite foi Cássio MC e Manoel, salva de palmas para os meninos Mas ainda não acabou, você está ligado? Está na Super Galo, mano? Você também não, né? Não vai disputar A final é agora então, pai Quem ganhar leva o cinturão e está na Super Galo Como a MC Reserva Os caras estão brigando por causa do lado, mano Nossa, aqui é o lado da sorte Meu Deus do céu, agora pronto E o outro é o lado da Rima Boa, é isso? Agora pronto Vamos lá, W, vamos lá chamar essa galera aí Agora vai sair o grande campeão que vai levar o cinturão Vai ser o nosso MC Reserva no dia da Super Galo E vai ter esse mérito aí, né, mano? Mais uma vez campeão Manoel ainda não conseguiu levar o cinturão para casa Essa é só a grande chance Cássio MC já levou umas duas vezes aí Já sentiu um gostinho, já sentiu um peso no cinturão E está aí tentando buscar mais uma Vamos lá Vem, manda aqui Vem, família, na mesma energia aí, certo? Sem lindir não Tu trepe pro boombap Tudo com vocês Vem Vem Vem, 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 vem 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 Não entendi suas ideias, esse cara é um pelanzas Você não entendeu minhas ideias, é porque você não transa Ah, esse é o petaquelo, esse é o processo Eu cinto o logo pra minha casa e eu já acabo com você Entendi, aqui na improvisada, só se não se esquece de quem muito fala Nunca faz nada, é diferente, é eu, eu nunca vi Cê sabe, enquanto isso eu continuo o CNMC Eu só citei uma referência, amigo, improvisação Aqui eu não citei se eu faço ou não Eu não sei se você aprende isso Mas eu prosseguei, não quero saber se você faz ou deixa de fazer Se faz ou não, vou te explicar Eu não sei se eu mato hoje ou se eu mato amanhã ou se eu mato lá Te mato em qualquer batalha, na zona oeste e na zona norte E a sua rima não é um pouco forte Ah, quer falar essa cita aí? Eu não tô pambando Se ralo ou engravidar, será pai com 11 anos Ah, esse é o delegado, esse é o proceder Desculpa, meu amigo, hoje não deu pra você Ainda bem que as crianças não entenderam muito bem Mas vamos lá 1 a 0, well Terminou, começa DJ Goró, pau no galo Mata ele Ai O que vocês querem? SARGUE! E o que vocês querem? Segue! Olha só, mano, você vai ser esplanado Sua mãe foi no banheiro e falou, por que o chão tá melado? Aí você tá entendendo, mano, é infeliz Ela falou, mãe, fui eu, eu juro que eu nunca fiz Olha só, não entendi um pouco de conteúdo Você sabe que mentalidade pra você isso não é tudo Porque eu percebi, tem esperança Eu tô batalhando com adulto e mundo ou com uma criança Tudo bem, mano, olha só a que estuda Na fita, meu amigo, vai vendo e não se iluda E hoje na batalha eu vou te dar uma bicuda Sua mãe fica brava com você porque você nunca estuda Eu nunca estudo, não Eu faço meu trampo e sustento ela Eu faço meu trampo, sempre bela, minha pavela Sabe por que agora na nações? Eu amo que eu não iludo Sou vindo o mundo das ilusões É o mundo das ilusões Mano, pode crer E nessa fita agora eu vou explicar pra você É o mundo das ilusões É improvisação Se levar o cinturão é apenas uma ilusão É o mundo das ilusões Eu te queimo igual o gudã É ilusão que você se fudeu Que cê tá olhando pro meu charingão E aí? Eu quero ver Queto, meu irmão E eu sou o sábio dos seis caminhos Tô bem, amigo Só que agora aqui é a Rashi Desculpa, meu mano O Sasuke matou o Itachi Que cê tá falando Aí que cê perdeu Porque no caso, meu amigo Meu olho é melhor que o seu Meu olho é melhor que o meu Aqui nessa briga Não sei se fudeu Que eu vou matar todo mundo Até o Sasuke O T-Ha Tá briga Cê sabe E o rap não é produto Então cola Que eu vou matar o Naruto Vencerou 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 Batalha do Galo Jão Batalha do Galo Jão Ninguém pinta a gangue O que vocês querem ver? SONI! Batalha do Galo Jão Ninguém pinta a gangue O que vocês querem ver? SONI! SKUK! Tô chegando a mandala Cê tá ligado Né parceiro Batalha do Santo De qual que é? Eu não sou o pilitra Mas você que é o Zé Ah, me vou seguindo Nessa base Tá ligado Que tô treinado Pagulho é zero Tá ligado Né meu mano Agora é de francisco Só que na batalha Mana aqui Eu não me espanto Hoje eu mato você E vou te jogar pro santo Aí cê tá entendendo Mano Então pode parar Fita moleque Código mandando Agora é parceiro Para te matar Tô chegando a mandala Cê tá ligado Né meu mano O rap aqui É meu ofício Te bato e me caca o pescoço Meu sacrifício Tá ligado Né meu mano Não encosta em merda É mesmo assim Cê tá vendo Dinheiro Se você não encosta em merda Você pega uma faca E faz suicídio Cê tá ligado Agora é meu mano Vai ver o parceiro Esse é o pro CD Você não encosta em merda Né meu mano Agora eu não entendi Porque ninguém gosta Eu não entendi Que cê não mandou Arrima dó Segundo o que Cê te põe o suicídio Você tem que salvar Uma pessoa É diferente E eu te expulso E eu vou parar Todo mundo Te corto o expulso Tudo bem amigo A rima é sobrecarga Só que merda Cê não salva Merda Cê dá descarga Aí cê tá entendendo Mano Eu vou ceder Merda É o teu descarga Igual uma Igual você Merda Cê dá descarga Nem imbecil E vem que é diferente Já sua mãe Pariu Melhor eu não entendi Não chega Que eu não vi Eu vou chegando agora É conteúdo É ideia De existir Xingou minha mãe De merda E você É meu preguês Amigo Minha mãe É inteligência Mais coisa Que ela fez Aí cê tá entendendo Vê se me erra A minha mãe Me criar É a coisa Mais inteligência Da terra Mesmo assim A minha mãe Também me criou E eu tô aqui No caminho Mesmo você Sabe que eu Eu nunca Tô sozinho Sabe que eu Desenquenho Minha mãe me criou Eu vou sustentar Ela um dia Porque eu me esqueço De onde eu venho Esqueço de onde eu venho Também Sem caô Por causa Minha avó E também Do meu avô Só que amigo Vai dando um sonho improvisado Meu avô Não é um sucesso Mas eu vou sustentar O dia Mesmo a Nintendo Me machucado Sabe de palma Pra grande final Aí Sabe de palma Aí Sabe de palma Aí Chega Thiago Vamos ver Quem é o campeão Da noite Quem acha Que o mais criativo Do terceiro round Foi o Cássio MC Faz barulho Quem acha Que o mais criativo Desse terceiro round Foi o Manuel Faz barulho Passa o MC É o gol de campeão E será a batalha do galo 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 E será a batalha do galo